E é sobre a educação musical nas escolas que a gente conversa agora com a Adriana Rodrigues, que é mestre em música e educação musical e presidente do Fórum Latino-Americano de Educação Musical. Os nossos contatos são os de sempre para você participar dessa conversa também. Telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou as redes sociais arroba canal futura e canal futura oficial. Muito bem vinda Adriana. Obrigada. Bom, a lei ela não determina de que forma essa pedagogia do conteúdo, da música deva ser colocado nas escolas. Isso traz uma liberdade. Ao mesmo tempo pode ser um problema quando a escola não entende de que maneira essa educação musical pode realmente trazer esses benefícios que foi até discutido na matéria. Claro, claro. Aliás, Carlos Cáter é maravilhoso. E só queria te dizer que eu sou presidente do Fórum Latino-Americano de Educação Musical no Brasil. Porque ele é da América Latina e o Alejandro deve ter esse aqui. Você representa o Brasil. O Brasil, isso. Perante o Fórum. E a Teca, a Lencardi Brito é a vice-presidente. E o que eu queria te questionar é justamente o que não pode faltar, independente do projeto pedagógico que se escolha ter como música, o que não pode faltar para isso ser efetivo? Eu acho que a espontaneidade sempre é a criação dentro da escola. Ou seja, como você falou, em relação à lei, você não tem o número de professores suficiente para cobrir todas as escolas que existem. Então, normalmente, a pessoa tem de direção, a coordenação a pegar e trazer a música para dentro de uma caixinha fechada. Então, a música é isso, a música é boa para a socialização, para a atenção, para a memória e tal. Então, traz um repertório muito voltado só para as datas comemorativas ou as músicas de comando. Música de comando é um pouco a herança da ditadura. Isso. Disciplinadora, corpos dóceis, como o Foucault fala e tal. Então, a gente tem que ter sempre muito... Por exemplo, você trabalhar com a educação infantil é tão bom quando ela pode se expressar livremente, cantar livremente, não apenas tudo que a professora está mandando, com todos os gestinhos, com toda a música já pronta. Como o Kater falou, é tão importante que ela crie, que ela se expresse, que ela componha. Isso é que é o mais importante. Agora, em relação à formação de professores, é complicado, porque, como você falou no início, não tem licenciatura em todos os lugares. Isso é o suficiente, nem nas capitais. Mas, por outro lado, em todos os lugares, você tem uma cultura popular pulsante, a cultura do próprio local. Então, muitas vezes é ótimo quando você chama o pai de um aluno que toca, o outro que compõe, a outra que faz parte de uma folia. Então, você sempre tem a música por ali espontaneamente, que eu acho que é o melhor do que você ter um trabalho muito fechado, apenas a aquele, seguindo aquele programa, né? Até porque o estudante se identifica muito mais quando ele é acionado no repertório dele. Exatamente, da vida. Não adianta você trazer, olha, tem que ouvir esse repertório, porque ele vai achar que é música de velho, que é música chata. Não se identifica. Não se identifica. E é tão bom quando ele pode criar, compor. Agora, uma provocação. A gente viu um exemplo bacana de como a música pode atuar de forma interdisciplinar, né? A história do Brasil foi uma disciplina utilizada para isso. Mas, quando isso é ineficaz? Quando é que não se deve confundir a interdisciplinaridade com a perda da eficácia da música? Então, porque é maravilhoso quando ele contextualiza, né? Ou seja, estamos falando da época de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, do Brasil Colônia. Então, é maravilhoso que você busque o que acontecia naquele momento com a música. Mas não é eficaz, respondendo a sua pergunta, quando você apenas usa a música para que as crianças decorem a tabela periódica, ou a tabuada, ou quando eles usam a música apenas para que ative a memória, entendeu? Então, você usa a música de uma forma que era usada muito na ditadura, ou eu penso sempre também nos campos de concentração, o tempo todo voltada. A música para, né? Você atinge o seu corpo de uma forma que te traumatiza. E aí, a música, para mim, ela não serviria para isso. Ela te traumatiza de uma tal forma que tira toda a sua espontaneidade. Eu acho que o trabalho da música na escola tem que ser sempre espontâneo, criativo, que a criança tenha essa liberdade de, pelo menos, poder, na música, se expressar de uma forma mais verdadeira daquilo que ela tem vontade. E assim poder efetuar o aprendizado total dentro da escola. Total, porque isso vem acoplado. Quando ela está feliz, quando é uma coisa bastante íntegra, nossa, ela vai se sentir feliz, ela vai se socializar, ela vai ter atenção, memória, tudo aquilo que eles colocarem. É maravilhoso que ela está feliz, né? Esse é o papel da arte, né? Isso, completamente. Obrigada, Adriana, pela sua presença aqui no Jornal. Muito obrigada a você pela oportunidade. Obrigada.